Flor de Laranjeira Flor de Laranjeira Flor de Laranjeira Flor de Laranjeira O cheiro dessa menina que perfuma o meu amor Me floresce um sorriso Cheiro bom de suspirar E me leva ao paraíso No cheiro doce te encontrar Me floresce um sorriso Cheiro bom de suspirar E me leva ao paraíso No cheiro doce te encontrar Flor de Laranjeira Flor de Laranjeira É flor de Laranjeira O cheiro dessa menina que perfuma o meu amor Flor de Laranjeira Flor de Laranjeira É flor de Laranjeira O cheiro dessa menina que perfuma o meu amor Me floresce um sorriso Cheiro bom de suspirar E me leva ao paraíso No cheiro doce te encontrar Me floresce um sorriso Cheiro bom de suspirar E me leva ao paraíso No cheiro doce te encontrar Flor de Laranjeira Flor de Laranjeira Flor de Laranjeira É flor de Laranjeira O cheiro dessa menina que perfuma o meu amor Flor de Laranjeira Flor de Laranjeira É flor de Laranjeira O cheiro dessa menina que perfuma o meu amor Flor, flor Flor de Laranjeira 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 Flor de Laranjeira